Oi meu amigo, boa noite, como é que você tá? Minha amiga também né, não só os amigos Aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas E eu quero perguntar pra vocês Se vocês estão acompanhando o duelo de MCs nacional Então cola com nós, porque dia 30 e 31 de janeiro Vai ter rima Escreve lá na Twitch TV da família de rua E você vai ver muita rima boa lá Assim espero que eu puder fazer da minha parte Eu vou tá fazendo Mas a gente vai falar agora sobre fatalities inesperadas Assim mano, quando você não imagina E de repente, bumm, MC saca do bolso Aquele fatalities Esse é o tema do vídeo de hoje Mas só lembrando que se você quiser receber um salve Você pode deixar o seu Instagram aqui embaixo Demorou? Satisfação, bora de vídeo Quando fizer 18 anos, você muda no cartório Você quer falar de Frederico Evandro O meu verso é além Vou mandar você fazer um maço-papa-noite Chegar em casa, era a visita Minha mãe gritou Wesley Ele gritou Wesley Essa rima aqui até foi bacana Só que quando é sentido de mãe Você apanha pro gordão Igual apanha de Havaiana Ô Wesley Por que você tá no banheiro Matei pão? Wesley Você não é do sertanejo Mas tá muito safado Eu sou o Roleman, você é Fórmula 1? Seja sincero Melhor o Roleman pilotado pela Ayrton Do que o Fórmula 1 pelo Barrichello E se isso é futebol, Fábio Brasa é o Messi E se você é o Senna, eu sou a curva do S Acelere, você perece É o Seu Senna, eu sou o Senna Ele vai se sentir Demorou, demorou Isso é roda cultural Batalha do Ságio O que vocês querem ver? Ságui Isso é roda comigo Que se você venci de hoje Que tinha muito falso, no ferro A mãe da nossa armada Depois coxa um grito de guerra Vá em samurai e faz um favor e passa A nossa diferença é que eu dei a cara na tua casa Eu sou homem de verdade sem ver do que ele tem Quando a notícia é louca, tua puta não fica erudida Cê vem botou a cara, viagem perdida Isso é um veneno, um anticorpo, mas é no fim Pá, me dá loura, tadinha, eu tenho alergia a MC ruim São quatro elementos, percebi que além de MC ele é dançarino Eu sou dançarino mesmo, pois essa puta também é break Cê sabe que nessa parada rima até amanhã Porque agora mano eu falei que eu sou loura, tadinha Cê não me aguenta, vem se você for fazer tempo Cê tava lá há cinco anos vendo as batalhas de Pelé e Marciano Não, você tem dois anos atrás Eu falei dele, não falei de você, fica quieto aí atrás Mas minha rima é de pouco e porque Opinião da plateia vale muito nos envolve Já sua opinião não vale um e noventa e nove Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale um e noventa e nove Esse é um bagulho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale noventa e nove, a sua é menos de um real Demorou, eu sou inteligente Eu sou um hip hop, pode chamar de 57 Aí ele já errou, essa é sua queda Você foi garancioso e eu aceitava moeda Cê tá ligado, vamos ser franco Desde quando o UFC 57 era branco Olha só, conseguindo agora, olha irmão Fazendo minha rima já te caldo na sessão Desde quando ele era branco, a ideia já anda Olha a cara desse branco Fecha aí o rei de Wakanda Você deve tá brincando Sinceramente sabe que eu já vou te assassinar Aê, cê tá ligado, mano, sem caos Calvador, o carnaval já passou Ele não entendeu, meu amigo Cê já pode tirar sua fantasia de bandido Demorou, eu mando viva na hora O carnaval já passou, cê tá drogando até agora Que porra Olha a sua bruma, nada não E, mano, que eu explico pra você Primeiramente parabéns pelo seu lindo bebê E pode falar, mano, que aqui eu vou rimar E cê até falou Pra mim uma parada da hora Ela falou o bagulho que eu vou ter que dizer Agora, ela disse parabéns para o bebê Vou ficar quieta aí na placenta Ele rimar melhor que você Mano, vocês sabem que essa é a situação Tô te batendo porque essa é a sessão Olha só que cê falou que cê é capaz Só que pra roubar a cena cê tem que fazer muito mais Não é questão da aldeia É questão do MC que não soube se representar É, me representar Eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar Você teve que falar que é pelo Marechal Isso cê fala no outro round Isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal Legal, seu novo amigo do recreio É, o meu novo amigo do recreio É meu novo amigo do recreio Mas creio que é bom, por isso cê me poupe Melhor andar com o Marechal em recreio Do que tá andando com o Budpock Trouxa Você acha que eu prefiro o que, neguinho? Cê sabe, Budpock é o caminho pra merda Marechal cê consegue alcançar o caminho Mano, relaxa, é só uma batalha Se ando com Deus, eu ando comigo Tem diferença de colega de trampo E a gente que chama de amigo Se ando com o cara que ele é desse meio E deixa eu falar, eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feio Então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar Mas eu sou preto e falo pra senzala Agora diz meu amigo Será que o Budpock por você pula na bala? Não Por isso, não Que eu digo da situação Defende seu sangue, defende os pretos Que o gueto é o gueto pendente da atenção Mano, eu tenho que saber que eu tô por mim E a mim mesmo que eu me inspiro Porque hoje tem vários pra pular na bala E com você tem quantos pra correr do tiro Essa que eu pergunto, irmão Ei, você tem que saber que você tá por você Independente se você tá pra vencer ou tá pra perder Lembrei quando o crau que ia pra escola Na esquina parada igual o perigo Ei, playboy, passa um dólar Tomar no ful E passar de ver Eu me tornei azul Tá de brincadeira Passa um dólar Passa lancheira Não tá moscando Se ligar de um tapa Você não passa o fano Seu relógio é de ouro Eu não deixo rastro O meu é bem maior E eu roubei do seu padrasto Eu grito Rio de Janeiro e as ideias se inflamam Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chama Não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da morte? Ei, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Você não é a preta de quebrada Você é só a preta que faz drama Tem que fechar o conceito Nessa chamada Mandem o respeito Aê, ô Salvador, cê tá fugindo Só porque me atrapa O que que é isso? A batalha se abandonou? Tranquilo Vamos interagir E o que é tomar uma massa Chegou minha hora de dormir Que bacana Tem que sair Tenho que arrumar o meu pijama Chegou minha hora Eu vou embora Talvez a gente rir em outra hora Chegando Rir em outra hora Para de deitar Vou te matar Cê não me implora Eu te zoo até umas horas Bandido dorme de samba canção Vou ser de camisola A gente tá brincando Falou que ia me amassar E eu tô inspirando Calma, eu errei A hora que eu fiz o fim Na verdade, o fã dele dorme é de lancheiro Aí Tá querendo até feitar o Salvador Nossa, eu vou te amassar Roupa e jardinha A única coisa que você amassa O máximo é latinha Ae, Big Mike Ninguém se informou Que a batalha é de MC Não é batalha de sumô Ae, batalha de sumô Ae, batalha de sumô O pego vai ficar um ano Tanto que vai apoiar Ae, ae Vamos assim Desculpa, Johnny Aqui só tem medo pesado Aqui é pra luta O balé é do outro lado Ele quer falar de balé Vão botar no beat Tu queria dançar balé Mas a caridade não pimentos Música É, meu camarada, vamos que vamos pra aquela hora do salve, que é a hora prometida. Você sabe que tem a terra prometida, mas no canal tem a hora prometida, que é a do salve, né? Por isso que, tipo assim, a terra prometida deve ter alguma coisa a ver, tipo, com o céu. Mas agora, por enquanto, eu só vou mandar um salve ali pro menino, que é o Jackson Samuel. O cara gostou das nossas rimas, muito obrigado, meu camarada. Tamo junto aqui, a milhão pica uma Ferrari. Vai ser difícil mandar salve pra esse aqui, mas ele disse que é fã do canal, é o Mike Fegale. Ô, louco, será que eu pronunciei certo? Tamo junto, pode pá. Vamos dar um salve depois, ó, pro Thales Silva, que mandou um salve pro TH. Então já tá devolvido. Muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho